Olá pessoal, tudo bem? Voltamos e agora vamos estudar as teorias tradicionais. Antes de falarmos de Bobbitt, de Ralph Tyler, vamos falar do contexto, tá? Do contexto que é muito importante. Então vejam, o termo currículo surgiu na literatura americana para designar um campo especializado de estudos. Tá vendo? Esse é o primeiro ponto. Ou seja, lá no final do século XIX, começo do século XX, houve um interesse em estudar o currículo de forma científica como um campo especializado de estudos. Ou seja, como eu vou formar o cidadão americano, por exemplo? Ele precisa passar por uma educação básica, por um sistema de educação. O que eu vou ensinar nesse sistema de educação? O que eu quero que esse sujeito aprenda? Qual é a formação que eu quero dar para ele? Então, e como nós vamos fazer isso? Isso tudo passa por um estudo científico do currículo, naquele momento. Condições associadas à institucionalização da educação de massas. O que é a institucionalização da educação de massas? É como nós vamos construir um sistema educacional. E eu vou fazer algumas comparações com o sistema brasileiro para a gente entender o que isso tudo quer dizer. Então, vejamos aqui. São esses pontos. Primeiro, formação de uma burocracia estatal. Vejam que eu estou grifando apenas as palavras-chave. Formação de uma burocracia estatal encarregada dos negócios ligados à educação. Da mesma forma que essa burocracia existe no Brasil. Então, nós temos União, Estados e Municípios. Todos com as suas competências dentro da educação. Existe o Ministério da Educação e suas secretarias especializadas. Existem as secretarias estaduais, as secretarias municipais. União, Estados e Municípios têm suas atribuições em termos de educação. Quem cuida do quê? Então, isso tudo se refere à burocracia estatal, que deve ser construída, que deve ser organizada para que o sistema de educação funcione. O estabelecimento da educação como objeto próprio de estudo científico. Como nós precisamos, então, construir um sistema educacional, a gente precisa começar a estudar a educação de forma científica. Quais são os caminhos? Então, de que forma nós podemos organizar um sistema educacional? Que tipo de educação eu quero oferecer? Quem eu quero formar? Que tipo de sociedade eu quero ter? Isso tudo diz respeito à educação. A educação passa a ser um objeto de estudo científico e existe aí uma base teórico-filosófica adotada e cada sistema de educação, em determinado momento, em determinado momento da história, da política do país, vai adotar uma base teórica-filosófica para fundamentar o seu processo educacional. Ainda, a extensão da educação escolarizada em níveis cada vez mais altos e segmentos cada vez maiores. Vejam no caso do Brasil, educação básica e ensino superior. São os dois níveis de educação. Só que dentro da educação básica, nós temos etapas. Nós temos a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Nós temos ensino fundamental, primeira etapa. Ensino fundamental, dois. Segunda etapa do ensino fundamental, ensino médio. Então, nós temos as etapas até chegar, completar o nível da educação básica e chegar num outro nível da educação superior. Graduação, pós-graduação, lato senso, pós-graduação, estrito senso. E, aqui ele ainda fala, segmentos cada vez maiores da população. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, as modalidades para atender alunos com necessidades educacionais especiais, para atender jovens e adultos, para atender educação do campo, as pessoas que moram no campo, para atender o sistema carcerário, que é a EJA, também, Educação de Jovens e Adultos. Para atender, por exemplo, o ensino profissionalizante. Então, a gente vai desenvolvendo modalidades de educação no Brasil, de ensino no Brasil, para atender segmentos diferentes da sociedade. Então, vejam que a sociedade, que a educação, ela se expande verticalmente, níveis, do nível básico para o nível superior, e horizontalmente, porque é para atingir todo mundo, para que todos tenham condições de participar desse sistema educacional com base nas suas necessidades. As preocupações com a manutenção de uma identidade nacional. Então, a educação, por exemplo, brasileira, o que ela vai ensinar sobre a identidade nacional, sobre o nosso país? E aí, continua, como resultado de sucessivas ondas de imigração. Então, lá nos Estados Unidos, naquele momento, muitos imigrantes chegando, assim como aconteceu no Brasil, no final do século XIX, começo do século XX. E lá nos Estados Unidos, então, os imigrantes chegam, eles precisam participar de um processo, eles precisam participar de um sistema educacional que vão ensinar, olha, aqui nos Estados Unidos, essa é a nossa história, esses são os nossos valores, é assim que a nossa sociedade funciona. É óbvio que isso é importante também. O que nós não queremos hoje é uma imposição sobre a cultura alheia, fazer com que o outro perca de vista a sua cultura, deixe de poder, inclusive, de forma livre, manifestar a sua cultura. Mas é muito importante que o estrangeiro aprenda sobre a nossa cultura, sobre o nosso país, para poder viver aqui, não é? Então, essa era uma preocupação também lá nos Estados Unidos. E ainda, o processo de crescente industrialização e urbanização. Então, se eu tenho uma nova sociedade, com um novo sistema de produção, com uma nova estrutura de relações urbanas, eu preciso de um sistema educacional que acompanhe isso. formar, por exemplo, o sujeito para o mercado e formar o cidadão que possa viver nesse meio urbano que vai se tornando tão complexo, não é? Então, esse é o contexto. Bem, o Bobbitt é uma pessoa dentro desse contexto, é um estudioso dentro desse contexto. E ele fica preocupado. Peraí, nós temos várias propostas de educação para os Estados Unidos. Os protestantes querem, por exemplo, uma educação X, os empresários querem uma educação Y, um grupo político quer uma educação assim, assado, outro grupo político. Tá uma bagunça isso aqui. Então, eu vou oferecer um caminho, uma proposta de educação para os Estados Unidos. Vejam que existia uma outra proposta no século XX, no começo do século XX, uma outra proposta, por exemplo, da educação renovada da escola nova de John Dewey, não é? Já existia, mas esse projeto do Dewey, ele não foi muito em frente. Ele não foi adotado pelos sistemas de ensino. O projeto do Bobbitt, esse foi. Então, essa educação oferecida, esse modelo de educação tradicional, que a gente vai ver que é uma educação conservadora, esse sistema oferecido pelo Bobbitt foi implantado nos Estados Unidos. No caso do John Dewey, não. Ficou mais naquela escola laboratória de Chicago mesmo. Vamos ver, então, o seguinte. O Bobbitt escreve um livro, o currículo, que tá aí, The Curriculum, né? O currículo, Franklin Bobbitt, e ele vai responder uma série de questões. Quem nós vamos formar? O que nós precisamos ensinar? Quais são os objetivos, as finalidades que sociedade nós queremos ter? São várias questões. Então, para as várias questões que ele levanta, e que também foram levantadas por outros grupos, ele vai oferecer respostas conservadoras. Então, o Bobbitt oferece respostas conservadoras, que vão aproximar, então, esse modelo de educação de uma educação tradicional. Vou separar aqui, vai ficar organizadinho. De uma educação tradicional. Beleza? Vamos ver aqui um pouquinho no slide. Olha lá. Então, o livro, o currículo, o livro escrito no momento crucial da história da educação estadunidense, no momento em que diferentes forças econômicas, políticas e culturais procuravam moldar os objetivos e as formas de educação de massas, de acordo com suas diferentes e particulares visões. Exemplo, visão empresarial, escola nova, escola de modelo protestante, por aí vai. Questões cruciais. Quais objetivos da educação escolarizada? Quais seriam esses objetivos? O que se deve ensinar? Então, nós queremos proporcionar uma educação mais especializada para formar o trabalhador ou uma educação mais geral, acadêmica? Quais as finalidades, etc.? Existiam muitas questões cruciais. Como eu falei para vocês, o Bobbitt oferece uma resposta, obviamente, ele oferece um plano para a educação nos Estados Unidos, mas as respostas são conservadoras. Trata-se, então, de um modelo de educação tradicional. Outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. Deixa eu anotar aqui. Eu vou anotar algumas coisas no quadro, outras coisas aqui na tela. Então, um outro ponto é o seguinte. A educação, escola e educação. Esse processo em que a escola, enquanto instituição, oferece educação, formação para o sujeito, ele tem que garantir eficiência na formação do sujeito. Eficiência. E para garantir eficiência, a escola precisa trabalhar de uma forma muito bem organizada. Veja que nós estamos falando agora de currículo, de educação de massas, de sistema de ensino, e as escolas compõem os sistemas de ensino. Então, as escolas precisam trabalhar de uma forma muito organizada. Solução. A escola, então, deve trabalhar como uma empresa. Então, a escola deve trabalhar como uma empresa. Nesse momento, o Bobbitt está olhando para as teorias científicas da administração, principalmente da administração clássica. Principalmente da administração clássica. como é o caso de Taylor, Taylorismo. Então, Taylor é uma influência pela forma como ele ensina como administrar e gerenciar uma empresa. Taylor criou um manual enorme. Taylor foi um grande empresário nos Estados Unidos. E ele criou um manual de gerenciamento científico de uma empresa. Então, esse manual é muito grande, ele é interessante, tem disponível na internet em inglês. E você vê lá tudo o que deve acontecer para que o custo-benefício seja bom. No sentido de gastar, investir o menos possível e produzir o máximo possível. Eficiência. É isso que se quer dentro da escola. Então, vem aqui o Taylorismo como uma influência para a organização da escola. Escola-empresa. Escola funcionando como uma empresa. Tudo bem? Existem alguns outros aspectos que eu quero colocar aqui na tela. Até porque eu tenho mais anotações para fazer no quadro. E a gente usa bem isso. Então, assim. O sistema educacional, gente. Vou colocar aqui. Sistema. Sistema educacional. Primeira coisa. Ele precisa estabelecer muito bem quais são os resultados que devem ser obtidos. De forma objetiva, clara e transparente. Quais são os resultados que nós precisamos obter. E a organização deve estar totalmente direcionada para a conquista desses resultados. Esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto é a questão do método. Quais métodos nós vamos utilizar para obter esses resultados? Métodos em termos de organização, de administração, gestão e administração da escola. E, obviamente, ensino. De que forma nós vamos ensinar para alcançar esses objetivos. Objetivos gerais, objetivos específicos. Então, métodos. Isso deveria estar muito bem definido também. E, como eu tenho falado aqui, quais são os objetivos no caso da formação do sujeito? Objetivos para formação. Aqui nós estamos falando de, basicamente, conhecimentos, habilidades e competências que eu quero que o meu aluno lá, que o cidadão americano, né, desenvolva. Beleza? E vejam que esses conhecimentos, como o Taylor está preocupado, o Bobbitt está preocupado com uma educação voltada para as questões econômicas, eu vou colocar aqui uma OBS, a preocupação grande do Bobbitt. De todos aqueles pontos que eu falei para vocês no slide, a grande preocupação é nós estamos vivendo um novo momento socioeconômico. Os Estados Unidos num crescimento muito grande industrial naquele momento, que vai até a crise de 29, né, e com uma estruturação urbana a todo vapor. Então, a grande preocupação do Bobbitt, obviamente, que é formar o sujeito, tudo mais, né, é ter um sistema de educação, um currículo unificado, mas a grande preocupação são as questões econômicas. Então, Bobbitt está preocupado com as questões econômicas, formar o sujeito para o trabalho, para a indústria, para a sociedade produtiva. Nossa, quase que já não dá para você ver ali, né, eu acho que deu ainda. Então, Bobbitt está preocupado com as questões econômicas. Vamos continuar aqui. O que mais? Bom, então nós vimos esses pontos. Olha lá. A atração e influência de Bobbitt. Devem-se ao fato de que sua proposta parecia permitir a educação tornar-se científica. Científica. Ou seja, gente, o que seria um currículo muito bem organizado? O currículo é aquilo que vai garantir o processo educacional. Então, a gente sempre faz essa relação escola, educação, currículo. Currículo, escola, educação. A educação, para funcionar, tem que ter um currículo muito bem organizado. Então, aqui nós temos a questão do método e da organização. Quanto mais organizado for um currículo, mais ele vai dar certo. Mais eficiente ele será. A visão aqui é uma visão científica de currículo. Ou seja, o Bobbitt vê o currículo de maneira científica. Ao mesmo tempo, de maneira mecânica. Então, aqui nós temos uma visão racional, bem racional de currículo. Que eu até digo racionalista, por causa da influência mesmo do racionalismo. Uma questão paradigmática. A visão racionalista e mecânica. Por que mecânica? Porque, na verdade, isso aqui, método e organização, né? Um currículo que funcione com método e de forma organizada é um passo a passo. Então, nós estamos falando aqui, ao mesmo tempo, de padrão. Tem que ter um padrão de funcionamento. Tem que ter um padrão. Além disso, além do padrão, existe a questão da burocracia. É uma educação burocrática. Porque esse padrão é rígido. Então, a burocracia tem que ser plenamente cumprida. Gente, não tem como nós não falarmos de burocracia quando a gente fala de Estado, não é? Por exemplo, pensem numa escola no Brasil, uma escola democrática que exerce sua autonomia, que todos participam, existe conselho de escola atuante. Dentro dessa escola existe burocracia. Porque tem que preencher papel, documento, tem que enviar relatório, tem que recepcionar leis e cumprir leis. Sempre existe burocracia. Em todas as instituições do Estado existe uma certa burocracia. Mas uma escola democrática, ela pode exercer a sua autonomia. Por mais que seja uma autonomia relativa, ela pode exercer. As pessoas podem definir muitas coisas do que diz respeito à identidade da escola. Porque cada escola, principalmente num país como o Brasil, vive contexto diferente. Nesse caso, não. Nesse caso, são os mesmos procedimentos, o mesmo passo a passo, a mesma forma de organização para todas as escolas. Então, não existe aqui, por exemplo, essa ideia de gestão democrática, de autonomia relativa, nada disso. O que importa é o passo a passo, é o padrão, é a busca pela eficiência. É a escola que funcione como uma empresa. Beleza, beleza, Tereza? É isso aí. O que mais, Vinícius? Então, o currículo, gente, ele está aí, né? Visão racionalista ou racional, mecânica. Continua. Não havia por que discutir abstratamente as finalidades últimas da educação. Olha que interessante. Elas estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta. Então, nós não precisamos ficar, por exemplo, pensando, teorizando, discutindo em conjunto quais são as finalidades. Bob te resolvia isso de uma forma muito simples. Olha para a sociedade. O que a sociedade está querendo? Adultos que cumpram normas, que ajudem, que contribuam com a ordem social, com a manutenção da ordem social e com a produção econômica. Então, as finalidades são essas, não são outras. Mas a própria sociedade já está dando. Não há necessidade de se discutir isso. Então, era uma forma muito simples de resolver essa questão da finalidade. Bom, e aí continua. Tarefa do especialista em currículo. Veja que existe o especialista em currículo. Por quê? Não existe aquele processo de discussões coletivas na escola, nada disso. Existe o especialista em currículo que vai definir tudo que deve ser estudado dentro da escola. Consistir em fazer o levantamento das habilidades exigidas no mundo profissional, principalmente no mundo profissional. Desenvolver currículos que permitissem que essas habilidades fossem desenvolvidas. E, finalmente, planejar e elaborar instrumentos de medição que possibilitassem dizer com precisão se elas foram realmente aprendidas. Então, essa era a tarefa do especialista do currículo. Existia esse especialista do currículo. Como eu falei para vocês, a grande preocupação, então, é o que eu devo ensinar e como. O foco está no conteúdo e no método e não no aluno. O que eu devo ensinar e como ensinar. Quem define isso? O especialista em currículo. Nós temos aqui, gente, uma educação tradicional. Por quê? Por causa do conservadorismo. Então, o que seria o conservadorismo? O professor que atua com um aluno preocupado em fazer com que esse aluno se adapte a essa sociedade, transmitindo conteúdos. Não há, por exemplo, a preocupação em formar sujeito crítico, em oferecer situações problematizadoras. Nada disso. É um ensino tradicional, transmissivo. Então, esse é o conteúdo, esse é o material de apoio, você aprende esse conteúdo e nós vamos ver se você realmente aprendeu medindo a partir de instrumentos de medição, fazendo uma avaliação também tradicional, classificatória, seletiva. Então, com relação aos processos de ensino, são processos tradicionais. Agora, como eu falei para vocês, há uma preocupação em preparar o sujeito para a vida profissional. Questões econômicas aqui é isso. É preparar o sujeito para a vida profissional. Então, nós temos aqui uma educação tecnocrática, que também tem outras variáveis, que no Brasil, nos anos 70, vai se chamar educação tecnicista. Aqui nós temos uma raiz da educação tecnocrática, que depois ganha outros nomes, né? E se torna aí, nos anos 70, reconhecida como uma educação tecnicista. Vamos falar um pouquinho de um segundo nome, também americano, que vai dar sequência ao trabalho do Bobbitt e que faz parte dessa corrente tradicional, que é o Ralph Tyler. Olha lá, Ralph Tyler. O Ralph Tyler, gente, vai levantar quatro questões básicas. Eu vou usar tudo aqui agora, para não ter que ficar pagando quatro. Então, o Ralph Tyler levanta quatro questões básicas. E aqui vai ter um ponto muito interessante. Quatro questões básicas para a educação, que precisam ser discutidas e solucionadas. Primeiro, currículo. Bom, o Bobbitt já tinha essa preocupação, né? É preciso ter um currículo unificado. Segundo, ensino. Instrução. Terceiro. Dando sequência ao ensino. Instrução. Que, na verdade, esses dois aqui, né? Como ensinar, como promover a instrução. Então, estão relacionados. E, obviamente, a avaliação. A avaliação. Bem, até aqui o Bobbitt também tinha essa preocupação. A existência de um currículo unificado, como nós vamos ensinar, instruir e como nós vamos medir. Quem que estava preocupado com tudo isso, segundo o Bobbitt, na sua proposta? O especialista em currículo, tá? Agora, vão aparecer algumas coisas, algumas diferenças do Ralph Tyler que você precisa reconhecer na sua prova. Ralph Tyler, seu paradigma centra-se em questões de organização e desenvolvimento. O currículo continua sendo uma questão técnica. Então, vejam aí. Tanto para o Bobbitt quanto para o Ralph Tyler, currículo é uma questão técnica. Seu modelo busca responder questões básicas. Que são essas questões aqui. Que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos? Então, eu tenho os objetivos e eu preciso oferecer experiências. Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados? Como eu coloquei aqui, currículo, ensino, instrução, avaliação. Aí, continua. Onde buscar objetivos da educação? Então, para entender, o Bobbitt falou o que para nós? É fácil. Olha para a sociedade. Olha para a vida social. Você olha para a vida social, você já sabe o que eu preciso ensinar. Quais são os objetivos e finalidades. O Ralph Tyler vai ampliar isso. Isso é muito importante. Ele vai ampliar. Onde buscar os objetivos da educação? Primeiro, nós precisamos estudar os próprios aprendizes, os alunos. Precisamos estudar a vida contemporânea fora da educação. Aquilo que acontece no dia a dia do sujeito. E também ouvir as sugestões dos especialistas das diferentes disciplinas. O que o Ralph Tyler trouxe a mais? Estudos da vida contemporânea, gente, é o que está acontecendo no meio urbano, na indústria. O Bobbitt já tinha essa preocupação também. Mas, aqui, RT, Ralph Tyler, aqui é o diferencial do Ralph Tyler. Então, o Ralph Tyler traz mais duas preocupações. Preocupações, preocupações não. Vou colocar aqui fontes para definição dos objetivos. São aquelas três. Mas, o diferencial do Ralph Tyler é a questão da psicologia. Psicologia, Vinícius, onde que está isso? Está aqui, ó. Estudos sobre os próprios aprendizes. Estudos sobre os próprios aprendizes. Quem são eles, obviamente, e principalmente como eles aprendem. A grande preocupação não é nem o estudo do contexto de onde esse aluno vem, mas como esse aluno aprende. Como um aluno, como uma criança aprende, dependendo da sua idade. Então, aí nós temos a questão da psicologia. E disciplinas acadêmicas. Que é o terceiro ponto. As disciplinas acadêmicas trazem suas preocupações específicas, seus objetos específicos. Então, sugestões dos especialistas de diferentes disciplinas. Com base em cada disciplina, o professor de ciências, de história e geografia vai falar é preciso formar esse sujeito, é preciso ensinar isso, é preciso ensinar aquilo. Tanto que, se você pega a BNCC, cada área do conhecimento e componente da área tem os seus objetivos gerais. Existem os objetivos gerais das áreas, enfim, mas tem os objetivos também específicos. E, no caso, a gente fala de competências, inclusive. Existem as competências específicas que aquela determinada área e o componente vão contribuir para que o sujeito desenvolva. Por quê? Porque ele traz algo que é específico. A geografia traz algo muito específico. A história traz algo muito específico. Que são a matemática, a língua portuguesa, que são necessários para a formação do sujeito integralmente. Beleza? Então, dessas fontes aqui, podem surgir muitos objetivos. Dessas três fontes, na verdade, né? Dessas três fontes aqui, ó, podem surgir muitos objetivos. Qual que é a preocupação? Agora vem uma preocupação do Ralf Tyler, que é definir filtros. A gente pode ter um mar de objetivos, mas como lidar com todos eles? Não tem como. Então, é preciso definir o quê? Filtros. É preciso filtrar esses objetivos. E como que a gente filtra? A partir de uma base filosófica. Então, a educação tem que ter uma base filosófica, uma base teórico-filosófica, que vai servir de filtro para escolher esse objetivo em detrimento do outro. E a psicologia da aprendizagem. Bobbitt não se preocupava com psicologia da aprendizagem. Adota um ensino tradicional que a gente sabe que tem uma natureza mais comportamentalista. Aqui já há uma preocupação com a psicologia da aprendizagem. Então, dependendo daquilo que a psicologia da aprendizagem traz, nós vamos definir objetivos. Quais são os objetivos mais, vamos dizer assim, os objetivos mais importantes com base, aqueles que devem ser adotados pelo sistema, com base nessa base de teórico-filosófica e na psicologia da aprendizagem que está sendo escolhida. E para nós finalizarmos, eu quero colocar um ponto importante para vocês. Aqui, vou colocar aqui. Vejam, gente, como eu falei para vocês, nós temos, então, nesse momento, um modelo tecnocrático de educação, que começa ali com o Bobbitt. E de outro lado, nos Estados Unidos, um modelo progressivista. O que é um modelo progressivista? É escola nova, tá? Então, são os dois principais modelos que aparecem nos Estados Unidos naquele momento. Qual momento, qual momento não, qual modelo é que é adotado realmente nos Estados Unidos? O modelo tecnocrático. Esse é implantado no sistema educacional, tá? Esse está dentro do sistema educacional. O modelo progressista, por mais que ele tenha gerado valores e influências, ele ficou restrito à escola laboratório de Chicago do Dewey. É óbvio que ele também vai influenciar, por exemplo, a educação brasileira, né? Mas, em termos de institucionalização, fica restrita à escola laboratório de Chicago do Dewey. Agora, o que esses dois combatem? Que é uma coisa importante que eu quero colocar aqui para vocês. São diferentes, né? Totalmente propostas diferentes. Modelo tecnocrático de um modelo de escola novista, progressivista. Totalmente diferente. Mas eles combatem, eles atacam o currículo humanista. Olha que interessante. Atacam o currículo humanista. Que é a educação tradicional humanista. Lá do século XVII, do século XVIII, que está preocupada com as artes liberais, que está retomando a antiguidade clássica, os valores da antiguidade clássica, ensino escopédista, intelectualista. Então, aquele ensino tradicional intelectualista é combatido por esse ensino tradicional tecnocrático. Conservador tecnocrático do século XX, que já está preocupado mais em, não, eu preciso oferecer para o aluno, não há artes, humanismo, nada disso. Eu tenho que ensinar a ele coisas que ele precisa aprender realmente, que são úteis para a vida adulta. Vem essa outra preocupação. Então, finalizamos aqui essa primeira parte, teorias tradicionais, e a gente vai agora para um universo de informações, muita coisa para ser estudado nas teorias críticas. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau.